E aí galera, aqui é o Luca do Manual de Heróis, depois de uns 5 meses se eu não me engano, eu voltei agora e agora eu melhorei tudo aqui no canal Assim, agora vai ter mais vídeos assim, se vocês estão vendo eu não estou mostrando meu rosto, estou com a imagem do Megafilmes Porque quem está lendo o título está entendendo porque está o negócio do Megafilmes Vai ser mais um vídeo de notícia, igual os que eu faço assim, na minha playlist de notícia eu tenho vários lá, se você ainda não viu, dê uma olhada Hoje eu estou aqui para falar sobre o site Megafilmes, ele foi fechado recentemente, acho que foi semana passada se eu não me engano Quarta-feira foi preso o canal que gerenciava e também mais 7 pessoas e mais 2 sites também O casal recebia 70 mil por mês, mas assim, eu acho que se você olhar por outro ângulo, o site ajudava muita gente Assim, quando eu admito que assim, eu era bem ruim no inglês, bem ruim Assim, eu não acertava as palavras direito, assim, não aprendi Mas quando eu comecei a assistir as séries do Megafilmes, porque eu não tinha Netflix Quer dizer, eu não tinha não, eu continuo sem Netflix Mas eu assistia pelo Megafilmes Aí eu acabei melhorando o meu inglês Hoje eu consigo ver séries sem legenda Ou às vezes quando eu vejo sem legenda, assim, eu nem preciso olhar para a legenda É meio difícil também não olhar para a legenda Mas assim, se você olhar para cima, assim, e não me concentrar de, não me concentrar na, no que eu estou vendo Assim, sem olhar para a série, só ouvindo em inglês eu consigo entender as coisas Mas eu ainda olho, assim, a legenda para ver se eu acertei Mas assim, eu vi canais também que divulgaram, divulgaram essa notícia também E falaram, né, que assim, o Megafilmes ajudou, ajudava quem não tinha Netflix Porque assim, o Netflix não é caro, não é mesmo, é uns 20 reais por mês Assim, 20 reais é tipo, é, não é nem metade do, 20 reais por mês não é nem metade do que eu gasto quando eu compro revistinha Então, assim, para mim 20 reais em Netflix não é caro Aí, assim, mas mesmo assim, o problema não é ser caro O problema é que o Netflix era, só pode ser pago a cartão de crédito Então, se você não tem cartão de crédito, mas tem o dinheiro Então, já era, você vai ficar sem Netflix do mesmo jeito Mesmo tendo dinheiro e não tendo cartão Assim, é, você fica, aí sua única opção era o Era o Megafilmes E, assim, o Megafilmes me ajudou muito Eu, assim, eu tô meio, assim, sem, não sei como falar Porque, assim, eu tinha umas séries atrasadas Eu tava começando a ver uma série pra falar sobre vocês Porque vocês sabem, né, vocês sabem que eu gosto de dar vereditos Eu, assim, eu dei o veredito de Arrow E, assim, tinha um monte de séries que eu tava vendo Comecei a ver The Walking Dead, eu sei Eu sei, tá, na sexta temporada eu tô super atrasado Eu tava, tinha terminado de ver o primeiro episódio, assim Eu, eu sei que eu tô atrasado, mas, assim, eu quero muito Começar a divulgar pra vocês a série do The Walking Dead E também tava começando a ver Once Upon Time Também, eu ia, eu ia também divulgar pra vocês Mas, assim, é, quando fechou, assim, é, agora eu tô com dificuldade Eu tô procurando sites, assim, porque, assim, é Não tô vendo só por causa que eu vou, assim Porque eu gostei das duas, das duas séries Mas, assim, é, eu, eu quero divulgar pra vocês Mas, se eu não acham site, eu vou ter que, vou ter que começar A pegar o Netflix, o Netflix também Eu tô vendo aqui, mas, talvez eu tenha Netflix até Eu comece a ter Netflix em janeiro Eu comecei a ver a série da Jessica Jones Acho que foi, é, foi, foi hoje que eu comecei a assistir também Porque eu também demorei um tempo pra achar a série também É, eu comecei a ver, assim, as três séries Eu tô com dificuldade em achar sites pra, pra achar Então, o, pra, a pergunta desse vídeo pra vocês é hoje É, a pergunta desse vídeo pra vocês é, assim O que, o que vocês pensam sobre o megafilm ter sido fechado? Hein? É, eu, o que vocês pensam sobre o megafilm ter sido fechado? É, foi isso por hoje, galera Não esqueçam de curtir o vídeo, se você gostar Se vocês gostaram, tem, não esqueçam de ir lá Curtir nossa página também Se vocês, se vocês querem pedir alguma coisa assim Se vocês quiserem pedir algum veredito de alguma série ou filme também Vocês deixem aí também Agora, agora que eu, agora que eu arrumei tudo aqui no canal Assim, agora eu tô com esse novo, novo jeito de gravar Agora eu posso, agora eu posso Gravar mais vídeos pra vocês Então, pode ser que, diariamente tenha vídeos no canal Assim, é, provavelmente eu gravo amanhã mais um Mas, é isso que eu queria falar por hoje Não esqueçam de também acessar a loja do Do Da, o Center também É Lá, é, uma das coisas de Uma das coisas que eu, onde eu gosto de comprar Minhas coisas de nerd E, foi isso por hoje, galera Espero que tenham, tenham gostado Um ótimo dia a todos E, até amanhã ou até o próximo vídeo Falou